configurando o aplicativo para estudar o método Layla Fletcher vai até o final das configurações e escolha o piano na próxima etapa certifique que a tonalidade não tem armadura de clave agora na parte das claves selecione primeiro a clave de Sol em seguida vamos modificar essas configurações deixando apenas o menos um um dois conforme seus estudos foram evoluindo vai acrescentando mais notas vai expandindo para as linhas e espaços superiores do pentagrama agora é hora de fazer a mesma coisa com a clave de Fá selecione a clave de Fá e deixe selecionado o mais um o 5 e o 4 as outras configurações podem manter como um estado e agora é só praticar novamente